O chefe da polícia pega o telefone e manda me avisar Quem é carinhoca tem uma coleta para se jogar O chefe da polícia pega o telefone e manda me avisar Quem é carinhoca tem uma coleta para se jogar Peguei você e me acharam e pedi Meu Deus do céu, que vai me sentir feliz As amistades e o salgueiro, bandeira, rola do cruz e matri E sempre souberam muito bem E a vida não quer amar pra ninguém Só quer mostrar que vai santa também Lá e pilais a ver Quem vai se ler Não tem medo de bamba Samba, luta, café, minas, valente E a vida A vida tem Se você, se você me dar E ninguém amor Eu posso me regenerar Assim é A lá que eu te mudei Há um dia Assim acontece Se você, se você...